Como hoje é a nossa última aula, eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo, tá bom? Mas é pra estudar, hein? Não dá pra entrar virgem na faculdade, brother. Isso é vergonha, cara. Virar um churro já, já. Churros? Guarda leite dentro. Fim de ano. É hora de correr atrás do prejuízo. Sabia que você é um aluno muito especial? Eu? E eu gosto muito desse seu jeito. E nesta prova final, não dá pra perder ponto. Quer te dar aula, né? Quer te dar outra coisa. Você acha que eu dou conta? Nem pra ser reprovado. E aí, como é que eu faço? Você faz o quê? Daqui uma horinha, você não será mais o que você é. Bota a camisinha, bota. Ela falou que a camisinha é a responsabilidade do cliente. Alguém tem? Não. Tu corre, né? Vai, 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 vai. A oportunidade perfeita pra melhorar o rendimento. Tu vai perder tua virgindade numa trans histórica, brother. Tem que estar com o saco depilado, hein? Preciso depilar o meu saco. Ô, rovão, tá te... E dar uma reforçada no conteúdo. Educação física. Virgem. Delícia. Química. Quer mulher? Queira ficar com você? É uma mulher de sorte, tá? Fecha a porta. Biologia. Tira essa roupa e vem pra essa cama agora. E você fica tranquilo, porque eu vou te ensinar tudinho. Pra essa galera, ser aprovado é questão de honra. Guilherme Prates. Bi Arantes. Fiorella Matheis. Olha o que eu mostro, hein? Vai, Dudu! Vai, Dudu! Ai, gente, tá calor, né? Ah, é! Gostou, gostou, gostou! Tá, eu vou comer a mulher mais gostosa daquele colégio, tá? Eu! Eu! O Último Virgem. E vocês, hein? Tem desconto pra virgem? Não, não tem desconto. Breve nos cinemas.